Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. CPTS11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que estou gravando o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 88,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 11%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,97. Isso indica que ele está com 3% de desconto. Mas na minha humilde opinião, esse desconto é um pouco maior. Porque esse fundo não vale só R$ 88,00. Durante o vídeo eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. É um fundo que tem uma altíssima liquidez, ele negocia em média R$ 6 milhões por dia. Então é uma ótima liquidez para entrada ou saída do fundo. E ele teve uma boa recuperação. Tendo em vista que ele estava depreciado, ele teve uma valorização de 8%, quase 8,5% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, a gente vê o seguinte. Esse fundo é de 2014 e o site pega os últimos 5 anos aqui. Então atualmente ele está em 88%, mas ele teve mínima de 74% e máxima de 93%, tudo isso no último ano. Nos idos lá de 2018, ele estava sendo negociado bem próximo do seu valor justo, próximo dos R$ 100. No final de 2019, houve muita euforia no mercado. E esse fundo veio numa ascensão, numa crescente, chegando a ser negociado até por R$ 119. Ou seja, 20% mais caro do que ele vale. Vê a situação pandêmica, bem grave, nesse momento de março de 2020. O mercado como um todo de ações e fundos imobiliários caiu muito. Ele despencou de R$ 120 para R$ 80. Rapidamente ele se recupera, começa a ser negociado novamente ali próximo de R$ 100. E aí no final de 2021, o mercado começou a sofrer um pouco. E de lá para cá com esse fundo, foi só a ladeira abaixo. Mas aí não é só o CPTS 11. O mercado de fundos como um todo começou a sofrer muito. Então as cotas do fundo caem, começam a ser negociadas ali até próximo de R$ 90. E aí entre novembro do ano passado para esse ano, as cotas despencam ainda mais. E aí sai de patamar de R$ 80, de R$ 90, para ser negociado R$ 80 até essa mínima aí de R$ 74,50. Que foi uma das mínimas que o fundo atingiu aí. Desde mais ou menos abril, maio, o fundo agora vem numa boa recuperação. E atualmente ele saiu desses R$ 70 e pouco para quase R$ 90 novamente. E eu acho que esse fundo ainda vai voltar a subir mais R$ 92, R$ 94, R$ 95. Acredito que ele vai se recuperar. Basta só que a curva de juros futuros se inverta aí. Eu acredito que ele vai se recuperar em breve aí. Não tem como saber quando, né? Mas eu acredito na recuperação do fundo. Aqui a gente vê mais algumas informações a respeito do fundo. A gente vai ver ali o nome do fundo, o CNPJ dele. Ele é um fundo para investidores geral. Ele é de títulos e valores imobiliários. É um fundo de papel, prazo indeterminado, gestão ativa, taxas. Vamos ver lá dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta ali com mais de 228 mil cotistas e mais de 31 milhões de cotas emitidas. Então se você tem ali 1, 2, 100, 1.000, 10.000, saiba que frente ao valor do fundo ainda assim é uma quantidade pequena, né? Esse fundo, atualmente, o seu patrimônio está valendo R$ 90, de novo. Esse aqui não é o valor real do fundo, pelo menos na minha humilde opinião. E é um fundo que tem um patrimônio de quase 3 bilhões de reais. 2.890.000.000 de patrimônio. E o último dividendo entregue foi de 89 centavos. Mas aqui abaixo, aqui, a gente vê algumas informações sobre rentabilidade. O site aqui, o site Investidor 10, não traz os últimos 5 anos de histórico do fundo. Sendo que ele é, antes ele é lá de 2014, tá? Então isso aqui é um pouco, vai atrapalhar um pouco aqui a rentabilidade do fundo. Se a gente trouxer para 2 anos, aí o fundo está tendo uma rentabilidade aqui já bem próximo dos demais. Agora, se a gente deixar ali nos 5 anos, você vai ver que ele vai ter um certo déficit aqui, ó. Ele vai perder ali quase 2 anos de rentabilidade. Então isso machuca bastante o resultado do fundo, né? Então nesse tempo aí, ó, o CDI do período foi de 23%. O CPTS trouxe um retorno de 14%, a inflação do período 13%, o IFIX 17% e o IDIV 19%. Então ele está bem próximo ali, abaixo, né? Mas bem próximo. Acredito que no longo prazo aí, ele está bem em linha com os demais ativos aí. Se trouxer todo o histórico desde 2014, é um fundo que está bem em linha com o cenário aí. Então acho que para o longo prazo, sim, é um bom fundo. O que a gente consegue observar aqui, ó, nos idos de 2020, esse fundo estava estabilizado ali com entregas relativamente baixas, ó. Pouco acima de 60 centavos. Vê o momento de inflação mais alta, e aí as distribuições do fundo sobem, ó, para próximo de 1 real. Até mais 1,10 e tal. E aí, no final do ano, a entrega do fundo novamente cai, né? Teve um momento de deflação e aí só atingiu esse fundo alguns meses depois, mas ele chegou a entregar ali bem abaixo dos 40 centavos, ó. E aí ele vem se recuperando abaixo dos 60, e agora ele está mais ou menos estabilizado ali próximo dos 80 centavos. Acredito que isso aqui vai dar uma melhorada a partir do momento que a questão da inflação voltar a se recuperar, né? Então como atualmente a inflação está zerada ou está tendo deflação, esse fundo, como ele é indexado a IPCA, isso afeta um pouco as capacidades de entrega dele. Aqui a gente vê com mais exatidão os valores entregues, né? 85 caiu para 37, 58, 75, vem se recuperando 81, 85, 88, 89. No dia 10 de agosto, eles pagaram no dia 17 de agosto. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai estar próximo do próximo anúncio de dividendos aí de setembro, né? Aí a gente vai ver quanto que o fundo vai anunciar para setembro. E aqui mais abaixo a gente vê a retabilidade média. Isso aqui tem a ver com quanto você pagou. Então aqui é quanto que estava a cota e quanto que era o dividendo anunciado ali no fechamento de cada período. Então a média que ele estava entregando, 0,6, muito baixo, né? Mas durante o período ele entregou muito tempo ali próximo de 1%. Com aquela queda bem gigantesca que houve, ele caiu para 0,45, e agora já está ali novamente próximo de 1% de entrega. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal. Amuinvest.com. Qualquer doação é sempre muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos contam com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Considere se tornar membro aí porque vocês vão nos ajudar imensamente e ainda tem vários benefícios. Um grande benefício, você tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro aqui do canal. Essa planilha é barata e acessível e tem bastante informação bacana aí a respeito dessa planilha. Caso vocês queiram adquirir a planilha aí e é membro, me chama no privado que eu forneço o cupom de desconto aí para vocês, tá? E se quiser saber mais a respeito da planilha, veja os vídeos de tutorial ou os vídeos do canal aqui dos nossos investimentos, né? Rumo aos R$ 50 mil com pouco dinheiro. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, nós contamos com e-books. Introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books são baratos e acessíveis, mas possuem bastante conteúdo. Considere fazer aquisição para vocês porque além de nos ajudar, você ainda vai se informar bastante. Obrigado a vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Então, pessoal, aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente que o fundo soltou aí. Como eu disse lá, esse é um fundo que está no mercado desde 2014, então já tem um ótimo histórico, né? Está indo aí para 10 anos de existência. Em termos de taxa, é um fundo que cobra 0,10 de administração e 1,05 de gestão e não tem performance. Então, isso aqui para mim é um ponto bem interessante do fundo. Aqui ele fala o objetivo e tal, né? Como é que funcionam os proventos. Os proventos deles, eles têm que distribuir 95% do regime caixa oferido no semestre. O resultado será distribuído aí mensalmente até o 15º dia útil do mês. E eles anunciam isso no 5º dia útil anterior à data de distribuição dos rendimentos. Aqui a gente vê os highlights, as informações de destaque do fundo. Então, note, atualmente o fundo está sendo negociado na data do fechamento do relatório gerencial, mas hoje ele está até mais. R$ 85,00, o que representava R$ 2,7 bilhões, sendo que ele vale R$ 90,00, R$ 2,890,00. Dentro aqui do relatório, eu vou explicar melhor por que ele não vale só isso. Porque dentro dele, esse fundo também tem fundos imobiliários. E também os seus CRIs possuem marcação a mercado. Esses dois fatores aqui fazem com que ele esteja marcado menos do que ele vale. Ele não vale só R$ 90,00. Esse é um fundo de base 100, seguramente não é um fundo que perdeu R$ 10,00 da sua cota aí, tá? Isso é só marcação. Ele está conseguindo oferir uma entrega média de IPCA mais 7. O último dividendo ali foi de R$ 90,00. Eles tiveram resultado de R$ 90,00 e entregaram R$ 89,00. Isso representando aí os dividendos do fundo. R$ 13,28 nos últimos 12 meses. A média de giro do fundo aí, ele vende, é negociado a média de R$ 6,00 milhões aí por mês. R$ 6,3 milhões. Tem 45 crises internas aí. O fundo não conta com nenhum histórico de inadimplência. Está todo mundo pagando direitinho. E aqui ele mostra desde o início do fundo que foi aquilo que eu falei para vocês. Desde o início, o CDI rendeu 117%. E o CPTS rendeu 185%. Então, no longuíssimo prazo, quando você extrapola o prazo aí, a gente dá para ver que o fundo teve um ótimo retorno. A média do IMAB aí foi próxima ao que o fundo entregou. O fundo também superou o IFIX. A gente vê que o fundo conseguiu também superar o IFIX e o Ibovespa. Então, na minha humilde opinião, para o longo prazo, é um fundo que tem sim um bom histórico e uma boa entrega de rendimentos aí. Mais abaixo aqui a gente vê alguns comentários aqui do gestor, né? São alguns destaques. Então, ele vai falar alguns comentários sobre a média, que é um fundo high grade, de baixo risco. Sobre a distribuição dos dividendos. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou a média de 9,60%. Os giros a gente vai ver dentro do relatório mais para frente. O resultado do fundo. Então, isso aqui é interessante para ver o seguinte, ó. Resultado não realizado com correção monetária. Então, ele está menos 100 mil aqui dos CRIs, contra 10,7 milhões aí do mês anterior. Então, 34 centavos no mês anterior. Resultado não realizado com FIIs. Está menos 700 mil, contra menos 6 milhões e tal do mês anterior. A negociação. Então, aqui é o quanto ele negocia e os cotistas ali próximos de 228 mil, o número de cotistas. Alocação do fundo. Aqui é um resumo. Então, hoje o fundo tem 68% de CRIs e ele tem 27% de FIIs. É isso aqui que faz com que o fundo esteja tão depreciado. Um terço da carteira é fundo imobiliário e a gente sabe que fundos imobiliários estão com desconto, né? Então, isso aqui é um ponto interessante. E dos fundos imobiliários, o fundo que ele tem, dos CRIs, né? O que ele tem maior devedor aí é o General Shopping. Tem o Grupo Mateus, HBR. Esses aqui são os cinco maiores devedores do fundo. Ele está com 484 milhões em compromissadas. Isso aqui é 16% do PL. É como se ele tivesse alavancado 16%. E isso aqui é algo que, por momentos, trouxe um grande resultado para o fundo, mas, por outros momentos, não trouxe. A gente, inclusive, por enquanto, alguns meses aí, isso aqui fez, foi trazer prejuízo para o fundo. Só que o investidor deveria ser menos imediatista. Renda variável vai ter momentos que vai estar em alta, momentos que vai estar em baixa. O ideal é ver o somatório. No geral, o fundo trouxe mais resultado positivo ou mais resultados negativos. Para mim, isso é que deve ser observado, tá? Aqui ele mostra a carteira de crédito também. Esse aqui a gente vai ver depois com detalhes. E a carteira de FIIs a gente vai ver com detalhes dentro do relatório. Prefiro mostrar lá na frente. Aqui ele vai falar sobre questões macro. Essa parte aqui eu vou pular. Mas, se for do seu interesse, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção, tá? Vai falar sobre questão macro, questão do FED lá dos Estados Unidos. E aqui agora, ele já começa a vir para informações a respeito do mercado nosso. O índice fixo, que é dos fundos imobiliários, apresentou uma alta de 1,33% em julho. Nos últimos 12 meses, o IFIX subiu 13%. Subiu abaixo do Ibovespa, que foi 18%. Mas subiu acima do IMA-B e do CDI. No período, os fundos de tijolos tiveram performance maior que fundos de papel, com rentabilidade de 22% e papéis apenas 4%. Em razão dessas momentos de IPCA mais baixo, os fundos de papel estão sofrendo bastante, né? Aqui ele fala que em relação ao mercado de FIIs, a nível de preços atual, ainda tem muitos FIIs com desconto relevante. A carteira de FIIs CPTS é focada majoritariamente nos fundos de tijolos e acreditamos possuir maior potencial de upside. No médio prazo, acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os FIIs. O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição dos seus ativos aí. E assim, em razão dessas altas da gasolina, eles acreditam que vai voltar à inflação aí. Aqui ele mostra o resultado do mês e perspectivas. Essa parte aqui também eu vou pular, mas eles vão falar, fazer um comparativo entre high yield e high grade. Então esse fundo aqui dificilmente vai passar por aquela problemática que vocês viram aí do HCTR, DEVA, passando, né? Dificilmente esse fundo vai passar por isso. Aqui ele mostra a taxa média de IPCA dessa taxa do fundo. Então a gente vê o seguinte, que o fundo vem mantendo a taxa ali próximo de 6%, chegou a cair abaixo de 6%, mas atualmente está em 6,64%. Enquanto a NTNB, isso aqui que é a tal da curva de juros futura, foi cada vez se alongando, então isso aqui cada vez a rentabilidade do fundo vai diminuindo. E agora você vê ela se distanciando. Então com isso, o spread, que é a diferença entre os dois, vai aumentando. A tendência é de que o fundo agora tenha uma rentabilidade melhor do que a da NTNB, vai distanciando cada vez mais. Aqui ele fala o resultado incorrido e não distribuído, os momentos que o fundo começou a gerar muito mais caixa ou não, né? Isso aqui eu não vou falar sobre isso. E aqui eu vou trazer as compromissadas, que há um tempo o fundo não falava sobre isso. Então o que acontece? O que você consegue observar? Aqui é o resultado das compromissadas. Ora, lá em julho de 2021, as compromissadas frente ao que ele aplicou, trouxe a rentabilidade de 0,77 para o fundo. Então durante vários períodos, a rentabilidade foi positiva. E aí, aqui ó, nesse momento, em julho de 2022, foi um momento de deflação. Como o carrego dessas compromissadas é em CDI. Nesse momento aqui, o custo da compromissada foi superior ao retorno que ela trouxe. Então aqui, entre aspas, trouxe prejuízo para o fundo. Aqui, aqui, aqui. Durante esses períodos aqui, a compromissada foi algo negativo. Mas olha o total de períodos, gente. Esse período aqui foi algo muito ruim para o fundo. Aqui também, né? E esses dois últimos meses aqui também. Mas você observa que a maior parte do tempo trouxe um carrego positivo aí para o fundo. Foi mais positivo do que negativo. E faz parte, tá? É normal que isso aconteça. Então, durante vários períodos aí, o fundo está gastando mais com o pagamento da dívida do que o que ela está trazendo de retorno. Mas isso aqui, para mim, não é algo tão grave assim. O problema é se, desde o início, não estivesse trazendo nenhum retorno. A gente vê que trouxe retorno sim. E, na maior parte do tempo, o fundo conseguiu gerar mais resultado positivo do que negativo. Então, para mim, isso aqui não é algo tão grave assim por parte do fundo. Tabela de sensibilidade. Isso aqui é importante para você saber que, quanto mais barato você compra um ativo, maior vai ser o seu retorno, né? Então, note, quando esse fundo estava ali nos meados de 70 e poucos reais, isso daria bruto IPCA mais 10. E se você descontar a taxa do fundo, daria IPCA mais 9. A 80 reais, daria líquido IPCA mais 8,48. Olha o quanto a taxa vai caindo. A 85 reais, foi a data de fechamento do relatório. A gente já viu que ele está a 88. Da IPCA mais 7,42. Quanto mais o fundo for subindo, a rentabilidade passa a ser menor. Então, atualmente, que ele está nessa faixa de 88, já cai para IPCA mais 6,8. E se ele for negociado ali a 94, já cai para IPCA mais 5,59. Então, assim, o meu objetivo com os vídeos não é te dizer se você deve comprar ou não. Se você deve ter um ativo ou não. Porque isso faz parte da sua interpretação e da sua versão a risco que você quer ter de um ativo. Mas, venhamos e convenhamos. Se você se interessou pelo ativo, quanto mais barato você compra, maior vai ser o retorno. Se você deixar para pensar em comprar o ativo quando ele tiver as mil maravilhas, aí você vai pagar caro pelo ativo. Então, se ele for algo que é de seu interesse, é interessante você comprar o quanto antes. Porque eu acho que, de novo, ele vai voltar a ser negociado facilmente por 94, 96, 98 reais. Assim que as situações deram uma melhorada. Pode ser que, se não melhorar, se a curva de juros não começar a cair, a juros futuro, não tem como a gente saber. Agora, se houver a invenção da curva de juros começar a cair, acho que esse fundo vai se recuperar nas suas cotações. Aqui ele mostra sobre o retorno histórico da carteira. Essa parte eu vou pular. Então, pessoal, eu ainda vou voltar lá para o relatório e continuar vendo o final desse relatório. Antes de eu continuar vendo o relatório, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuita que é o nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta para nós aí, e aí, você tem o CPTS? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria esse ativo na sua carteira? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu não tenho o CPTS. Esse é um ativo que caberia sim no meu portfólio. Eu acho ele um ótimo ativo. Só que ele é um ativo, assim, que não vai te trazer alta rentabilidade, altos dividendos. Mas também, dificilmente, num fundo desse aqui, você vai passar o que está acontecendo lá com HCTR, DEVA e etc., sabe? Então, é um ativo bom, mas que também é um ativo mediano, seguro, em termos de rendimento, né? Eu não tenho ele no meu portfólio. Não pretendo ter. Eu teria tranquilamente. Não tem e não pretendo ter, porque não tem espaço para eu ter esse ativo. Mas eu acho ele um ótimo ativo. O fato de eu não tê-lo e o fato de eu dizer que ele é um bom ativo, isso não significa que ele seja bom ou ruim. Ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário aí, que a gente está tentando chegar a mil inscritos, o canal Amufi Infra. Já contamos ali com 439. Vai lá e se inscreva. Ajude-nos a gente chegar nos mil. Então, vamos lá. 500, 700, mil, né? Ajude a gente chegar nessa meta aí. Eu agradeço a todos vocês que vão lá e se inscrevem no canal. Os nossos quatro canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever. E no Instagram eu deixo caixas de perguntas lá, que eu respondo frequentemente. Deixe a sua dúvida que a gente vai tentar responder o quanto antes. Voltando aqui para o relatório gerencial, aqui a gente vê o quanto o fundo teve de retorno frente ao CDI. Então, note que o mercado, gente, o mercado é cíclico. Tem momentos que vai sofrer mais pressão ou não. Mas 2014 superou o CDI. 2015 superou o CDI. Com spread aqui de mais de 2%, mais de 3%. Superou o CDI em 2016. Superou em 2017, 2018, 2019, 2020. Um spread de 6% aqui em frente ao CDI. Olha 2021. Um spread de quase 10%. 2022. Um spread também de quase 4%. Mais de 3%. Aí agora, atualmente, no ano de 2023, o fundo está sofrendo. Poxa, olha o histórico do fundo desde 2014. E aí, você julgar o fundo por agora, né? Eu acho que é um pouco de injustiça com todo o histórico que o fundo trouxe, né? Aqui ele traz a rentabilidade novamente, ó. Frente aos ativos aí. E aqui ele mostra as movimentações da carteira. Então, as compras que o fundo fez. Ele comprou um total de 191 milhões. Essa é a característica da Capitânia, tá? É uma das gestoras que mais gira o seu portfólio. Então, aqui ele mostra tudo o que ele comprou. E aí, o que ele comprou, seja no mercado primário ou secundário, né? Então, em negrito, operações que compraram no mercado primário. Ou seja, eles ajudaram a gerar lá no início da distribuição do CRI. Esses outros, eles compraram no mercado secundário. Então, esses aqui, é lá na originação do CRI, ó. Comprou junto à originação do CRI. E aqui abaixo, a gente vê as vendas dos CRIs. Então, ele comprou 191 milhões e vendeu 140 milhões. Então, o resultado de compra foi positivo. E também tem as movimentações de FIIs. Então, ele comprou HGLG na oferta. Comprou LASC. Ele vendeu TRXF e vendeu HSRE. Girou o fundo imobiliário também. E aí, aqui a gente vê a DRE do fundo. Então, em julho, o fundo teve como resultado 38 milhões. Bem próximo dos outros meses e bem superior a abril, por exemplo, ao março, fevereiro. Momentos que o fundo passou por bastante dificuldade. O que isso aqui gerou esses 38 milhões? 268 mil foi de dinheiro parado em caixa. Os CRIs geraram 24 milhões. Então, juros, 13. Atualização, 10 milhões. A negociação dos CRIs gerou apenas 423 mil. E os FIIs gerou para o fundo ali 5 milhões e 800 mil. E o giro de FIIs, olha o quanto gerou. Olha o quanto que o fundo gera resultado nos meses aí. Girou um resultado bem alto. 7 milhões só girando FIIs. Agora, teve momentos que ele girou com prejuízo? Teve. Teve momentos que ele girou CRIs com prejuízo? Teve. Então, o fundo, ele também faz movimentações que nem sempre, né, trazem resultado positivo. No total aqui, ele teve um gasto de 9 milhões aí com fundo, sendo que você vê que a alavancagem das compromissadas é o maior resultado. Então, a gente vai ver aqui o que é que esses dois resultados aqui, ó, taxa de gestão e administração, esses dois, representam frente o total que o fundo apurou, tá? Lembrando que, para mim, o máximo que eu acho interessante seria 15% de taxa. Então, olha lá, 252 mil foi de gastos, mais 2 milhões e 157. Então, o gasto que ele teve aí foi de 2 milhões e 400. A gestora gerou 2 milhões e 400. Parece ser um bom negócio ser gestão, né? Apesar de toda trabalheira, vezes 100, dividido por 38 milhões, que foi o resultado apurado. Então, a despesa do fundo representa, entre aspas, apenas 6%. Apesar de nominalmente ser um valor alto, né? 2 milhões aí que vai para a gestão, mas isso está representando 6%. Então, eu acho uma ótima taxa. Bem melhor do que vários, vários outros fundos aí. Outro ponto interessante de se observar é o quanto que o fundo gerou de resultado e o quanto que ele distribuiu. Então, você observa o seguinte, ó, gerou em linha. Aqui ele distribuiu um pouquinho acima, um pouquinho acima, um pouquinho acima porque ele vinha com reserva, né? Depois, em linha, ó, distribuiu abaixo do que ele gerou, acima. Então, ele está distribuindo bem próximo do que ele gera de resultado. Então, não tem nada preocupante aí do que o fundo esteja, por exemplo, queimando caixa, né? Aqui a gente vê que, mensalmente, o número de cotistas do fundo continua subindo e ele teve um salto, né? Quase não tinha representatividade no número de cotistas. No ano 2019 para 2020, o fundo atinge ali um salto de 50 mil, depois quase 150 mil, 200 mil e já está ali passando de 200 mil cotistas. Então, vem um número bem expressivo. E aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Como a gente viu lá atrás, ó, 27% FIs, depois os CRIs, 29% é do setor logístico, 16% shopping, ó, tudo de tijolo, né? Varejo, 13%, comercial, 5%, educacional, hospital, residencial, infraestrutura. Você vai ver que ele não tem fundos de papel, né? Pelo menos não de forma expressiva. E aqui a gente vê os maiores debedores do fundo. Então, 27% são fundos imobiliários. Esse aqui, ó, o CRI, General Shopping, é 6% do portfólio. Grupo Mateus, 4%, HBR, 4%. Esse outro fundo logístico aqui, ó, GTS, que é o GTLG, né? 4% e o Gazitmol, os 3.9%. Essas são as maiores exposições. Então, você vai ver que é um fundo que dificilmente... Aqui você vai ver um cenário que aconteceu, como aconteceu lá com o HCTR. Mesmo que aconteça algo gravíssimo, no máximo vai impactar ali 6% das receitas do fundo, né? Isso aqui, pra mim, é algo muito, muito positivo. Você vê que o fundo tem ali 67% em CRIs, sendo que ele tem IPCA mais 6, média, né? E ele tem ali CDI mais 3.62. E ele tem atualmente 3% em caixa ali, 3.6% em caixa. Aqui a gente vê a carteira do fundo. E o que você observa, ó? O setor logístico hoje representa 29% do portfólio. Shopping, 16%. Varejo, 13%. Comercial, 6%. Educacional, 1.47%. Hospital, 1%. Residencial, 1%. Infraestrutura, 0.85%. Dando total de 68,71%. Aqui eu não vou ver com detalhes um por um desses ativos aqui, mas se você se interessar pelo fundo, né? Aqui você vai ver, ó, comercial, um por um os devedores, varejo e assim por diante. Se for do seu interesse, eu sugiro que você venha, abra o relatório e dê uma lida nessa parte aí, que eu acho bem interessante esses detalhamentos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CPTS são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer, né, de reiterar. Muito, muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix do canal. Vocês que são membros. Vocês que compram as nossas planilhas aí, ou nossos e-books. Muito, muito obrigado. Por falar em e-books, lá do canal Amu Dicas, nós contamos com e-books de português para concurso público. Se você tiver interesse, considere fazer aquisição desses e-books. São baratos, acessíveis, mas que tem bastante informação aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL